No Paulistão de 2020, os treinadores apenas trabalharão em uma única equipe. Entretanto, as equipes poderão fazer as trocas que quiserem de treinador. Por quê? Será que isso está dentro da lei? Será que é possível? Não gosto muito dessa situação onde as pessoas são obrigadas a algo. Mas, enfim, você gostou da ideia? Eu já vi situações em que um treinador treinou a equipe e no final de semana pediu demissão e foi para o adversário. Até cito na descrição dessa postagem. A priori, ainda com casos como esse, eu discordo dessa ideia. E você? Um abraço, até mais.